Pessoal, estamos aqui nas obras de recapeamento da ciclovia. Nessa quarta-feira de Edifinados, vemos que já executaram um trecho aí aproximadamente de, acho que uns 400 metros, 500 metros. E ali é a parte que eles estão arrumando a base. Vamos chegar lá para filmar. Nessa quarta-feira, dia de Edifinados, canal Farina trabalhando no feriado, informando para a população de Rolândia. Olha, olhem, olhem, aqui desse lado a empreiteira está ajeitando aqui a base. Então se vê muita pedra brita, pedra britada. Então, depois eles vêm com o piche, né? Com aquele material já pré-pronto, quente. E num instantinho, num instantinho eles executam aqui. Aqui do lado, a ferrovia, uma das melhores ferrovias do mundo, aqui passando por Rolândia, por todo o norte do Paraná, sentido Castro, Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá, Mafra, Rio Negro e também Rio Grande do Sul, uma ferrovia que dá sequência também para Ourinhos. E de Ourinhos também teríamos acesso a São Paulo. E aqui do lado, as obras de recapeamento da ciclovia, que começou, mas já... Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.